Tá vendo, galera? Temos aí em lobby uma gignit. E o Pikachu é um cara que tem manias. Putz, ele tem mania pra caralho. Mania de rolar. Mania de tirar golpe. Matou, matou. Ele não tem fio, né? Não, pera. E a Jigglypuff dele é boa. Em um rolê que teve há uns tempos atrás. E o Collirio e o Boy estavam rolando demais. Ele falou, vocês não vão sair daqui até se ganhar em 3 partidas minhas com Jigglypuff. Era um Roll Rat. Cara, eu nunca vi os dois tão putos, velho. E os dois tão putos. Ele fica sem reação. Ele fica sem reação. É, então... Então, tipo... É Jigglypuff, beleza, mas... Não dá pra dormir, tá ligado? Ele fica triste perto do Shadow. O Shadow fica puto. Não, o Shadow fica chateado. Ele fica puto. Mas cara, eu não sei o que narrar, velho. Eu não sei o que narrar, tá? Cara, eu não sei também. Foi, foi, foi. Foi, foi, claro. Leve flow, gente. Mas agora é só questão de reads, né? Sim. Eu não sei se... O que é o Neutron? Do Jigglypuff e do P7, velho. Vou tentar analisar. Ele fica pulando... Ah, e outra coisa agora que eu percebi que é sensacional, velho. Com os gols. Cara, que foi isso, velho? É um rest seco. Ele não tinha nada pra... Ele podia dar um shield, um power shield, qualquer coisa. Cara, você sabe qual que é a pior opção? Shorehop e Air Dodge Rast é um excelente... Porque ela é tão float, porque tipo, ela é tão float... Aham, tá ligado, tá ligado. Porque ela não vai cair no chão, tá ligado? Então, tipo, a mobilidade aérea dela é boa? Aham. E não. Eu tentei comentar, mas o P7 deu um... Um foda-se ali. Aham. O Rob, cara, ele tem uns golpes muito demorados no ar. Segunda partida aí, gente. O Ner demora demais. O Ner demora demais. Segunda partida, caralho. Nós temos um cara bom aqui. Um cara profissional. O cara... Ele ganha vida disso aqui. E ele não consegue fazer a transição na hora certa. Mas aí, agora, bora. O que eu tava tentando falar, eu vou falar o mais rápido possível. O Pikachu, realmente, tem uns golpes muito demorados no ar. Então, tipo, o Ner demora muito pra sair. O Down Air demora muito pra sair. Pro P7 entrar e dar um back air, um pair, é muito rápido, muito fácil. Todos os golpes da Dick Plus saem depois do frame dance. Ou 9. Entendo. Ainda assim. Ainda assim é mais rápido. Contra os do Rob. Perfeitamente. E, cara, eu não sei. O neutro do P7, pra mim, parece tipo... Solta a hitbox perto. Porque ele é grande. Ele vai encostar na hitbox do... Na hitbox do... Ai, ai. Ai, ai. Pega, pega. Se não tivesse pego, eu ia rir tanto, velho. Ia dar uma dor, porque ele ia ser punido com rest. Ele ia dar uma dor, mas eu ia rir tanto, velho. Porque tipo, o oponente do Rob é bem estranho. Às vezes, a hitbox está no meio do mundo. Às vezes, não pega. Claro. É algo zoado mesmo. É que assim, tá pra ver que ela tá airlist, tá ligado? Se ele não tá lá em cima, ele não é consistente. É. Exatamente. Não é só ter boas opções. É ser consistente também, que faz muita diferença. Cara, sinceramente... É isso aí. E como levou Star KO, o Jigglypuff acorda e não leva punish. Não leva punish nenhum. É, cara. Eu tava tentando... Você já achou na sua vida que você ia narrar alguma partida... Uma Grand Finals assim de Jigglypuff e Rob? Tá mais. Tá mais. Não. E Rob, né, cara? A gente tá falando como se Jigglypuff, mas... Grand Finals... É, tudo bem. É um local até, mas... Teve muitos personagens... MUITO mais altos em tier list. MUITO! Do que Rob. Principalmente Jigglypuff. Mano o Jigglypuff pra... Usar folha. Depois a gente leva uma rapa aqui. É, o... O Pikachu não tá conseguindo usar muito bem o Gyro. Porque o Jigglypuff é pequeno, tá ligado? Sim. Ele tá o tempo todo no ar. Então o Gyro no chão não faz absolutamente nada. Nada. E pra acertar, cara... Ele dá um pulo e ele já consegue sair do ângulo. Então... É um matchup que eu acho difícil. Acho que o Pikachu deveria ter trocado pra Corrin. E eu... Tum Link. Ou Tum Link. Menorzinho, mas... Matou. Boa. Uma coisa que o P7... Não sei se o P7 sabe, na realidade. Ah. Acho que ele pode abusar. Mas tipo, se você fizer o Down Air... Tipo, o Rob é grande. Se você fizer o Down Air... Se você fizer o Down Air... Da Jigglypuff. Indo pra trás... O oponente vai pra frente e o Rast pega. Nossa. Isso aí, gente. É sério. Cara, me diga uma coisa. Como o caralho você sabe tanta coisa de Jigglypuff? Não me pergunte. A gente não tá falando de tipo, follow up pra... Um Link, pra Rob... Puff. Cara... Você é uma pessoa curiosa. Mas aí... Você não tem o que fazer. É. Você não tem... Eu quero trabalhar, mas não me chamam, caralho. Eu faço o quê? Fala mesmo. Então tá um a um aí, pelo menos. Sete? Tá. Um a um? Tá um a um, então no set. A gente tem um cara... Um cara que tá dormindo hoje. Ele só consegue pensar em Splatoon. Ele não consegue atualizar o score da partida. Ah, ele tá com fone de ouvido. Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Então vamos xingar ele, pelo menos. Xingar ele à vontade. A vontade. Cara, o foda é que... Eu não sei o que narrar dessa partida. Eu não sei o que falar dessa partida. Eu também não, velho. Tipo... Eu não sou... A melhor pessoa pra narrar uma partida de Smash do mundo. Eu entendo. Mas velho... Isso? Isso é difícil demais! Isso seria considerar uma partida de Smash? É isso mesmo. Eu não conheço a definição exata. O excelente do Pikachu, cara, conseguiu pegar ali o P7 tentando sair daqui da guerra. Eu acho que ele vai mudar de personagem o Pikachu. Sim. Porque... O Pierre do Robin faz uma estrada sensacional. O Pierre do Robin, tá. E também... Não. Eu acho que até... Ele poderia estar pensando em... Exatamente isso. Ele poderia estar pensando em trocar, mas depois da segunda partida ficou muito claro exatamente isso, cara. Se o P7 erra... Uma opção dessas coisas. É uma punish muito forte garantida, tá ligado? Então vai ficar entre o P7 acertar por ele ser muito bom ou o P7 errar por ele não está acostumado a jogar com o personagem. Sim. E eu acho que Pikachu... Normalmente ele vai acertar aquele bot. É, o Pikachu está apostando que não. Tanto é que ele manteve o Robin para poder punir muito bem os erros do P7. E eu não culpo! Porque o Up Air do Robin é sensacional. Aquele Up Smash ali... Ui! Foi a prova que acabou. Corrin não teria essa opção. O Livy não teria essa opção. O Capitão Falcon não teria essa opção. É. O Link talvez se mexe o Up Smash. Rápido daquele jeito. É, não é rápido. Tempou um setup ali sem querer. Um A, mas os dois tem um 69. Fudeu! Como é que faz? É Deus do Loco. Os dois tentando não serem punidos até que um deles seja punido para um rest. Fica choconhão! Fica choconhão! Fica choconhão! Ai! Excelente espera ali. Se ele tentasse o rest, ele teria errado. Excelente espera dos dois, inclusive. E ele surgiu que nessa meta é que ele não pode errar. Ele não pode, principalmente agora... Cara, é 50% de tomar kills. Não, não. Exatamente. Sem raid. Com o Up Smash do Robb, eu acredito que sim. Uma porrada aqui, boy, velho. Ai, ai, ai. É, o Jilly Puff não é... Não trust, o Jilly Puff não significa nada, né? Ele pode sair e voltar, não importa. Mas o antes do campeonato... Se a gente tava no Jilly Puff? É, né? Não precisa, né? Ui! Vai ficar longe. É que tá. Eu não sei se fica longe de antes. Se o Jiren não é mais uma opção tão boa, por que que ele quer ficar longe? Exato! Não, o Jilly Puff vai ter que se adaptar. A gente vai ter que... Matou! 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 Não matou! Não matou porque ele pegou embaixo da ledge, cara. É. Então... Mas... Mas o P7 não vai sobreviver mais nesse ponto de certeza. É só botar um respeito, né? P7, não fique perto de mim. Você já pode morrer muito fácil. Cara, é muito perigo. O P3 vai matar! Matou! Boa! Dois a um Pikachu! É, o P7, enquanto ele não começou o reset, ele não tem obrigação nenhuma de ganhar. E o... O P7 vai em FB porque ele não consegue. Tá. Ok. Perdão. Tipo, o P7 é aquele player que... Gosta de... Pegar o stage que ele perdeu. Entende? Tem! Pra mostrar! Eu posso ganhar de FB. Isso faz uma diferença, cara. Pro cara que vai pegar uma counterpick depois... Porra, ele me venceu no meu stage. Entendi. Tipo... Você vai ter que tentar uma opção diferente, tá ligado? Só tem o seguinte. Você tem que ganhar. É, exato. É o tipo de coisa que não dá pra qualquer um fazer. É... É o tipo de estratégia pro P7 mesmo. Bom, deixa atrás. Ainda bem que é o Rob. Impecável. Acabou a gasolina. Aquele impecável é o ferro que a gente tava muito tempo assistindo. Aqui na real, cara, dá opção. Put stone! Put stone! Ah... Não foi necessário. O P7 foi maldoso e usou o rest. Ah, é? Ah, então. Nossa, cara. Imagina se pega o rest e... Que isso? Vai ficar morto. O cara não tem mãe, né, velho? Meu Deus do céu. Consegue, consegue. Fica cita indo pra baixo. Se ele desse um pulo, um... 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 Special ali, ele tá muito ferrado. Sim. Cara, essa é uma manhã tip completamente diferente do que eu já vi na minha vida, velho. O cara consegue voltar por cima e tipo... É, então ele volta por cima. Mas ele volta. Mas ele volta. Não tem problema. Pode voltar por cima. Pode voltar. Ui. Ui. Dá o deck, filhão. Ele podia ter punido com o ref. Eu acho que ele não tava... Muito rápido. Ele não funcionou. Eu acho que ele não tava muito rápido, na real. Se ele tivesse meio que em cima, aí dava... Opa. Bons cheiros ali. Falei. Falei o rollzinho ali. É. Cara, é um game que ela te fez de matar. A opção que eu acho não foi ruim não, cara. Foi exatamente assim que ele matou da última vez. Muito air dodge. E sem punish nenhuma no P7, cara. Eu... Porque até eu tava esperando um Nair do Rob ali. Não... Não outro... Ou um Nair ou um ferro tava esperando. Calma aí. Calma aí, calma aí. Cara, uns 2% aí, gente. Boa. Nossa, o movimento só só no P7, cara. É muito... Como diz o meu amor. Cubas. É muito elusivo, cara. Ui, quase. Mesmo que o Jigglypuff, tá ligado? Ele consegue ir por um lado, voltar e dar um ferro em vez do back air, que é mais que o livro. Ou com a boa, 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 boa. Pegou, pegou. É isso aí. Então, reset. Pikachu deu reset aí. Reset. 3 a 1. Boa. Agora estão os 2 na Losers. Boa. Então... Cara, eu sinceramente não dou o reset trocando, velho. Sério? Cara, eu acho assim. Depois dessas 3 minhas. Eu acho que se ele perder uma. Eu acho que se ele perder uma. Com ele na Losers ele troca. Falando sério, eu acho. Ah, não sei, cara. Eu... Se eu fosse percentual, eu teria trocado. Olha... Caraca, 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 velho. Se ele não vai, não vai, não vai. Bom... Onde? Onde? O switch é meu. A gente vai lá pra jogar o Fast Fire. Se eu não for, não ia derrubar. Então, você não vai. O que mais? O Fast Fire. O Fast Fire. O Fast Fire. O Fast Fire. O Fast Fire tá confiante, cara. Então, eu não sei se ele tá confiante de que ele pode trocar pro Cloud e ganhar do Pikachu 3-0. Dane-se. Ou se ele tá confiante de que ele realmente vai ganhar essa batida de gilipop. Por que não os dois? Ah, por que não os dois? Ah, por que não os dois? Provavelmente ele tá confiante dos dois. Porque ele pode ganhar de gilipop se não funcionar. Não, não, não. Ah... As partidas deles... Foram last hit. Ah... Ele tava com 50%. É que eu posso... Mas... Três partidas seguidas last hit e o pouco que eu tô ganhando. É... É diferente de last hit... Um ganha, outro ganha, sei lá. Ah, mas tem confiança, né, cara? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Boa. É que assim, né, hein? Pops confiança porque, obviamente, o PCS tem a opção melhor. Então, tipo... Ninguém tá achando que, ah, o Gleepuff é a melhor opção matchup contra o Bobby, tá? Ai! Ou, ou é. Não, está aí. Tem eu assim, ele está todo sussa. É, cara, é... Eu acho que o PCS só quer isso, tá ligado? Ele só quer... Brilhar. Ele quer brilhar. Ele quer brilhar. Ele quer brilhar. Ele tá afim de dar REST, ele vai dar REST, não tem opção. Nossa, esse grab foi longe, hein? Parece que vai ter algum malda ali. Bom, tudo bem que o Rob é esse game. Bem que o bracinho diga ele para a estica. Mas pegou longe. Eu queria um grab desse, hein? Oh, eu queria um grab desse. Eu queria um REST ali, velho. Ele puniu com fé porque ele foi... REST, REST! Não, não. Bem preciso, né? E ele tava no 69, né, velho? Então ia pegar de qualquer jeito. E você olha pra aí, ó. No meio das estrelas, você vai ver o Rob. E nas estrelas, cara, dá pra ver uma coisa escrita, assim. Tem escrito o... PATO! Muito, muito, PATO! Clássico, né? Cara... Porque ele é o P7. Não sei te dizer mais nenhum motivo. Porque ele é o P7. Por que ele não estaria? Tá aí, responda pra gente. Por que ele não estaria? Diga ele para. Eu posso dar uns 80 motivos por que ele não estaria. Mas, né? Quem sou eu? Ele é o P7. 1x0 o P7 aí no reset. Sensacional de uma partida aí. E com... Smashville, vamos lá. P100 ganhando tudo, Scott. Mas já estamos sabendo narrar alguma coisa dessa matchup. Já tá melhor do que começou, né? Eles estão evoluindo a matchup, mas estão evoluindo o nosso comentário. A gente já tá... Então, tipo... Matchup Knowledge aqui, exatamente. Mas é... É dificílimo de narrar uma partida dessa. E os dois estão simplesmente se atacando até que o P7 consiga dar o rest. Ou o Pikachu consiga dar o up smash. Não, é que tá. Se der certo, beleza. Se não der certo, up smash o Pikachu. É tipo, um workflow muito linear. Não tem muita opção. Opa, boa. Ou então, o P7 saindo pra punir alguma coisa fora da LED e o Pikachu dando down air. Fora isso, nada acontece. É, nada acontece mesmo. Boa, boa, boa. Continua. É, porque o Jairo fica meio que inútil, né, velho? Porque ele é não, não. Totalmente inútil. Totalmente inútil. Boa, que eu direto na LED rapidinho ali. Nossa, cara. Esse Fair quando ele pega no finalzinho é pior ainda, pelo menos. Porque pega outro depois, né? Você já tá pronto pra bater de novo. Bom, deixa o ataque. Boa, boa. Ele deu um roll e ele cobriu bem, velho. Isso é uma coisa que não só o P7, mas todo mundo vai conseguir. Deve conseguir punir o Pikachu, que é as voltas por cima dele, que ele usa muito back air. Aí, ó. Tá punido. Tá punido. Ele tentou usar ali o back air pra, de repente, ficar um pouco de tempo mais safe, mas acabou se matando. Porque... Você fica parado ali e o P7 tá vindo em cima. Fui. Olha o que pegou o Jairo, hein. Imagina um Jairo pra rest. Ele deu... Nossa, o Jairo... Eee, Missing Food. Aposto que ele queria fazer isso. Era o rest. Aposto que ele queria fazer exatamente isso. Ai! Ele fez! Ele fez, velho! Ele matou, cara. Caralho, ele fez! Ele não deu nem dia block. Ele não deu nem dia block. Ele falou... É agora. Porra, meu! Ele, tipo... Velho! Você já viu o Commentator's Curse mais forte do que esse? Na real, você já viu? Jamais. Meu Deus! Mas o foda é o seguinte, você consegue... Veja no replay depois isso aí, veja no VOD. Você consegue ver que o P7 não sabia que isso ia acontecer. O REST veio até o P7 e falou, ó... É agora. O Pikachu foi reto pra cima. O DI foi, tipo, DI zero. O DI que eu vou fazer... É, sensacional. Foi estranho isso, inclusive. Exato. É sempre pra cima, assim, tipo... Reto pra cima? Não é nem curvado? É um pouquinho, mas é curvado. Eu acho que ele não deu DI, por isso não foi curvado. Não deu DI. É verdade. O brilhinho que aparece quando mata... Quando der pra matar... É. Não apareceu. Sim, sim. Ele só monta. É. Assim... Eu não diria nem download complete. Pode ser que seja. Mas, tipo... Como a gente tá falando desde o começo. É aquele esquema. O P7 vai tentar ler o Pikachu. Exatamente. Se o Pikachu deixar, tipo... Muito... Fica muito... É... Previsível. Ele vai começar a tomar. Se não, o P7 vai errar e o Pikachu... Muito forte. Geralmente mata. Então, tipo... Não sei se é download complete ou se é 50-50, tá ligado? Não... Não dá pra dizer exatamente certo, mas... Tem fez aí. Olha só o que eu tava falando. Finalmente o Pikachu consegue um personagem muito melhor. Não sei. Não sei, cara. Não sei, cara. Ah. Não. O Space em Goku, normalmente, é mais levado pro chão. É? É? Porque não vem dorzinho. Tá. Ok. Não entendo. Mas... Ele tem uns aéreos que duram bastante. E tem uma range legal. O foda vai ser o landing. Dá pra perceber que pelas duas opções ali... Não, cara. O landing tá bem prato. Não, cara. Você tava limpando o Rob, cara. Você acha que não vai ter que limpando o Rhin? Chuta. 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 Não, não, ele falou muito puna. Por favor. Eu não te pedi nada. Muita tipo de nada. Pessete tá rolando pra trás bastante. Eu acho que conseguiria dar um nerf pra trás aí. Por exemplo, agora... Opa! Conseguiu! Você vê que ele não inverteu a... Aaaaai! Tá! É o que eu falei, ó! É o que eu falei! O Cbone não tem opção rápida pra punir isso. O Punish ideal seria, tipo, um Down Smash de costas ou uma Smash Cheaper, mas vai espaçar isso. Uma coisa que eu pensei agora, velho, já que o P7 só tá lendo pra dar o P7. Não é a matchup que você fazia isso. Mas já que o P7 tá lendo bastante pra dar o REST, o Pikachu podia tentar beitar que ele vai tomar um REST e dar um Counter, velho. É uma opção extremamente forte. O Pikachu vai rolar e REST. Tá tentando, hein. Tá tentando o Ler Forte. Ele quer acabar por REST. Boa, matou. Matou, matou, nossa. Dragon Fang dói, velho. Bem carregado ali, não tinha jeito. Tá ligado o 4 Glory? Eu tô ligado muito bem o 4 Glory. Aquele lugar que você tá entrando e dá um Air Dodge assim pra dentro. E esse é o 4 Glory? Eu tô ligado muito bem o 4 Glory. 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 Obrigado.